Olá, meus irmãos araçatubenses. Mesmo sendo ponto facultativo, estou aqui no gabinete trabalhando. E aproveitei para gravar esse vídeo, para falar com você que ainda não saudou as suas obrigações com o município. Aproveite essa lei aprovada pela Câmara e vá até o Tende Fácil e veja qual a melhor condição para saudá-los. Porque somente através desse pagamento, das suas obrigações, que poderá cobrar os seus direitos. Como melhor educação, melhor saúde, melhor segurança, esporte, cultura e além. Ter uma cidade mais bonita, com a cidade recapiada, com novas avenidas, com os bairros asfaltados onde ainda não tem. Melhor iluminação. É assim, você cumprindo o seu dever e nós realizando os seus direitos. Muito obrigado.